É, Narcisa Tamboridex se afoga na piscina do Copacabana Palace. Moradores vizinhos alegam que enquanto Narcisa se afogava, escutaram... Ai que delícia! Boris Casoy fica mudo e agora só consegue fazer caras e bocas da TV. Que pena, agora não é mais poder desrespeitar os gays. Luciano Huck se separa de Angélica por causa de Xuxa, é... Só não se sabe quem é que foi o traidor dessa história. Se foi Angélica ou se foi Luciano Huck. Também não se sabe se eles, ao trair, foram desitados. Sônia Abraão é esquartejada em São Paulo. E a polícia suspeita do psicólogo Haroldo Lopes e do especialista em segurança, o Dr. Jorge Lordello.